Paulo Lima O dia amanheceu e o sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Por que razão foi embora e me deixou Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo? Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida A saudade que eu sinto é grande Não posso evitar Desde esse momento em diante Não encontrei Não encontrei Alguém amou Como você Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo? Meu amor Meu amor Volte por favor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Minha querida Só você Só você Não vê amor O quanto eu te amo O coração está vazio É por você que chamo Chamo, 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 chamo Eu dei tudo a você Quando não tinha nada Meu amigo Irão Diniz Fui a seta da sua longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai passar Eu vou te esquecer O tempo vai e prova que foi você Quem viveu um grande amor Se é Paulo Lima ao vivo Cervejaria Continental Sucesso Ao vivo Só pros bregueiros de plantão Os bregueiros de verdade Quero ver agora Eu quero com você Viver momentos mágicos Momentos de amor Momentos que possam lembrar Das nossas vidas Das nossas vidas Dance comigo Dance comigo Fique comigo Mais uma vez Quero dizer te amo Eu amo você Eu amo você Dance comigo Dance comigo Dance comigo Fique comigo Fique comigo Mais uma vez Mais uma vez Quero dizer te amo Eu amo você Pra quem gosta de curtir saudade É Paulo Lima e Jackson Brito Gravando nosso primeiro EP Cervejaria Continental Agora sim É pra namorar, meu irmão Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga A tua mão tão amiga Sem ter você nessa vida Eu já não aguento Saio pura A te procurar E pelos bares da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A tua mão me apanha O mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E no longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai saber Depois de um longo beijo É você que eu desejo Não posso mais ficar A esperar A esperar Você chegar Meu bem Agora sei Que não vou mais Ficar sofrendo O tempo Fez você mudar E até deixar De me amar Vou procurar Um outro alguém Que queira sempre Me amar Que queira sempre Me amar Que queira sempre Me amar Falando em saudade É Paulo Lima, minha irmã Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou A esperar Uma canção Não toca a vida A vida Feito um jogo Falar de nós Feito um jogo Falar de nós A vida A vida passa No segundo O tempo corre Sem parar Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou A esperar Uma canção Não toca a vida Falar de nós Feito um jogo Falar de nós Feito um jogo Falar de nós Feito um jogo Falar de nós É Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vem Não sei de onde Teu olhar Teu olhar me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez Que chego perto Tua miragem se vai Eu quero saber o teu nome menina Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade é demais Meus desejos Menina Amo você Eu quero saber Eu quero saber o teu nome menina Por que você brinca com meu coração? Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade é demais Meus desejos Menina Amo você Menina Amo você Menina Amo você Saudade Saudade Você pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente não consegue Esquecer Te conheci Numa festa De amigos E aí pintou o clima Foi tão bom te conhecer Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali Naquele lugar Coisas da vida Coisas da vida São coisas do amor Por você eu fui Me apaixonar Hello, hello, estou aqui Saindo dessa saudade de você Traduindo em mim Hello, hello, estou aqui Saindo dessa saudade de você Tá doendo em mim No outro da serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos momentos E nas asas dos meus sentimentos Olha meu sonho azul Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoe essa minha insensatez Fique comigo de vez Por favor Não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Vai! É pra falar de saudade Então a gente fala por aqui O nome do cara é Jacques Sombriz E Paulo Lima, ao vivo A noite se foi O sol começa a brilhar Eu sozinho aqui Sempre a esperar você Que não vem Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você Que não vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Che Paulo Lima, Jackson dos Reclados Ao vivo no Baile da Saudade Essa noite eu não dormi Só pensando em você Descobri no teu abraço Um pedaço do infinito Entre beijos, abraços e gritos Põe estrelas no teu corpo Põe o sol na minha vida Nosso amor é tão bonito É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais É gostoso demais Fazer amor com você Amor que vai É a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo Pra gente se amar Não demore tanto Sei que sozinho Vou chorar E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi passando E a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto Não demore tanto Sei que sozinho Vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Até você voltar Não vou esperar Não importa o que eu vou disfarçar Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que um sábio profeta Me diga que não Cuidado, história de revista Não aceite fato de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está dito assim Tu amor Tu amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que um sábio profeta Me diga que não Cuidado, história de revista Não aceite fato de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim Que o amor Que o amor Nunca vai ter fim Essa música tem que estar no repertório Então bora Deixa eu te amar Só um pouquinho Sou um gato louco Sou um gato louco Por carinho Sou um gato louco Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Bilu Bilu, bilu, bilu Por favor Quebra esse gelo Aristocrata Venha Venha Gatos Gatos namorando em meu quintal No fundo do espelho Onde você se vê Onde você se vê Sorria 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 pra vida E recomece a viver A sua história A sua história É tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É atriz principal Por coisas tão poucas Você não vai resistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode voar Com esses pássaros Você pode brilhar Com esse sol Você pode voar Em livre espaço Ou fica presa no chão Sempre só Sempre só Ou fica presa no chão Sempre só Fica presa no chão Sempre só Sempre só Com esse sol Com esse sol Com esse sol Com esse sol Com esse sol